Bom dia, esse é o Jornal do Cribo. A previsão do tempo para o final de semana agora já. Prepare-nos para o befeio. Nesta sesta-feira chegará na cidade uma massa de ar polar que derrubará as temperaturas. A previsão é de temperatura abaixo de 15 graus para o sábado e domingo. Com mínimas de 9 graus para a madrugada de sábado. Nos acompanhe nas redes sociais para mais informações. Que bexiga, trapo!